E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, não vou nem falar muito lá atrás porque eu aqui em casa, minha avózinha, onde vai me acompanhar Minha mãe também tá comigo, né, mãe? Só veio deixar Ela só veio deixar mas depois ela volta mais tarde Mas deixa eu contar, gente, hoje eu gravo algumas cenas no estúdio e depois eu vou pra cidade cenográfica pra gravar a última cena da novela Eu tô com o coração já apertadinho, mas muito agradecida a Deus, ao SBT pela oportunidade por tudo, mas não posso dar muito spoiler, mas é isso Tenho certeza que vocês vão gostar muito, então hoje vai ser um dia de muito trabalho de muito amor, de muito carinho muito agradecimento e é isso, gente Então, bora campanhar O SBT, SBT Gente, só felicidade Bateria Alô, 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 alô Bateria vai ficar nesse canto e o elenco vai jogar ali, ó Fica aí nessa galera da Rúdico lá Pronto Vamos lá Não esperava que a gente fosse querer ser tanto gente É que a gente ia se matar no meio É que a gente ia se matar no meio Obrigado Você também, Flamengo, um abraço, cara Você também chorou aqui Menino Menino aqui é a inspiração para qualquer pessoa Quantos anos você tem, Theo? Dez anos Dez anos Um bom ator, bom cantor, dedicado Toca e tá lendo o livro E ele tá na página 253, irmão Pela segunda vez Ali a saga inteira de Harry Potter É um exemplo de menino, rapaz Cara, hoje foi um dia muito emocionante Acabamos de gravar a última cena Do último capítulo de As Aventuras de Polian E foi incrível Vocês não tem noção do que que vai vir por aí Foi emoção e choradeira Todo mundo chorando E foi com muita alegria e muito amor Que a gente tá finalizando essa novela Se respeitando todo mundo Respeitando também o público que são vocês Que nos acompanharam em todo esse tempo E vão acompanhar até mais até o final Quando acabar no ar Que é por volta de junho e julho E vou agradecer a todos os meus Queridos do elenco Produção, diretores, produtores É uma equipe imensa São muita gente Pra essa novela acontecer Arte, figurino Edição Só tenho que agradecer Primeiramente, acho que na primeira pessoa A Deus Por estar fazendo parte desse projeto Por estar fazendo parte dessa família Por estar fazendo parte desse momento incrível Que eu estou vivendo Só olhar pro céu toda vez E só agradecer ao céu Por estar vivendo esse momento Incrível Incrível, incrível, incrível Agradecer meus parceiros de cena Principalmente Ivan Parente E a Letícia Tomazella Foram os meus pais Durante esses anos Então agradecer muito, muito, muito Não tem palavra pra descrever o que eu tô sentindo Só agradecer mesmo A gente tava só 50% de chance Amanhã ela tá 80% Imagina amanhã aí, então Amanhã eu não gravo Amanhã eu acho que choveu o dia inteiro O problema não é nem a chuva O problema é essa externa E o trânsito E a gente se periquita toda Não pode nem aparecer É você bonita, né? Não tô Estamos aqui nos preparativos Para daqui a pouco gravar Uma cena importante Mas não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler, ó João, você tá no meu stories Mas não tem problema E aí, pronto? Tá gostando de gravar, João? Aqui na Cidade Sonográfica? Eu tô adorando Qual é a sua impressão Sobre essa gravação de hoje? Me diga Eu acho que... Parece a inimiga da perfilação Olha que lindo que tá Como cena de capítulo final Tudo tem sentido Ah, mas você vai continuar, não vai? E tudo vai dar spoiler Você continua? Não sei É o suspense? Ah... Olha que lindo que tá Não posso mostrar que é spoiler Então vai aqui gravando Beijo pra vocês, até já E aí, gente? Pós-Festa Hoje eu ainda fui pra escola Cedinho E agora eu acabei de chegar no SBT Porque hoje eu tenho uma cena Estéreo, né? Com essa chuva Não sei O que vai acontecer Mas eu tenho uma cena Eu acho que, tipo Praticamente o tempo inteiro Tem uma cena hoje Porque é a última cena da novela E... É, gente Acabei de chegar Exatamente com a gente calma Aqui muita chuva Vou dar uma volta, né? Tá bom Então eu não sei se vai dar pra gravar a cena Mas... A gente espera que siga É isso, gente Beijos Eu gravo mais com o pessoal Ou quando eu sair Quando a gravação gravo pra vocês Boa tarde, gente Como vocês estão? Vocês estão me cobrando stories Ei, meu Deus Realmente eu fiquei meio sumida, né? Eu fiquei sumida porque ontem eu fiquei descansando o dia todo Assistindo filme E fazendo vários nadas Então eu não tinha muito dia interessante pra filmar pra vocês Agora eu estou indo pro SBT Tenho uma cena externa pra gravar Na verdade todo mundo grava uma cena externa só Porque é a última cena da novela Hoje não é o último dia, tá? A gente tem mais dias pra gravar A gente tem mais dias pra gravar Mas hoje a gente grava a última cena No último episódio O problema é que a cena é externa Então eu não sei o que vai fazer com essa chuva É... Deixa eu ver o que mais Vou deixar uma enquetezinha Enquetezinha Bela Fernandes Escreve lá, hein? As gravações acabam dia 20 e... Dois Dois Ô gente, sendo bem sincera Esse barulhinho de chuva tá me irritando muito nos stories Então quando eu cheguei em casa Eu respondo a noite as perguntas da Caixinha Beleza? Então até mais tarde Salva pra Letícia Tudo bem? Não, foi pelo anjo da guarda Ele me usou Ele me usou pra te proteger Nossa, foi muito! Ele me usou pra te proteger Aí ele fica aí e sobe Não tô aguentando, gente É muita impactação pra mim Impactação? Impactação Beleza Oi gente, tudo bem? Bom... Hoje eu vou mais tarde pra SBT Eu só tenho uma cena Só que essa cena É uma das mais lindas que eu vou gravar Durante esse tempo de novela Porque é a última cena da novela Tipo, é a última cena Que vai passar aí pra vocês Não é minha última cena gravando na SBT Mas é a nossa reta final Chegando no final As gravações As aventuras de Poliana Hoje vai ser um dia com todo o elenco Tipo, eu só tenho a agradecer ao SBT Porque deu uma oportunidade linda De Desacreditaram em De Novo Minha segunda novela lá Sério A cena é linda Eu não posso dar spoiler pra vocês, né? Mas, sério Gente, não liga pra minha cara Eu tô toda inchada Toda vermelha Porque a gente gravou a última cena da novela Não foi a última cena que a gente vai gravar aqui na SBT Mas é a última que vai passar Fizemos até o bastidor pra vocês Pra eu passar depois que for ao ar Só que, meu Todo mundo chorou muito E... Tô muito grata por tudo Ai, socorro, não vou ficar A gente tá amando essa chuva A gente vai gravar uma externa Né, Lele? É, uma externa Cadê ele na externa hoje? Vamos, a gente tem fé A gente acredita Gente, tem uma pessoa que voltou aqui Eu não sei se vocês me acompanham lá desde 2017 Quando essa novela começou Tem um menino aqui que ele deu um recado Ele vai dar esse recado de novo pra vocês, ó Vai, Curitia! Viu, Rafael, gente Gente, e teve externa Não choveu, a gente gravou Parou a chuva, a gente conseguiu gravar Gravou, estamos aqui até agora Aqui, ó Aqui, ó Ó com quem eu tô Ai, cadê? Porque eu quero estar desfocada Menina Ai, meu Deus Não é? É uma família? Será que é uma família? Pra mim é? Não é o coração? Atenção E aí, é o que? Noturna? Noturna Tá gostoso Não, não, não Tá uma delícia, né? Caiu confeti no meu cabelo Caiu confeti no seu cabelo Caiu Eu tô tirando um aqui da teta esquerda Que delícia Que gostoso Eu não caiu não Eu tô limpinha Eu também não Eu tô ouvindo pessoas Tô ouvindo pessoas Tô ouvindo Nossa cara E a outra 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 Eu amo em Fiuca Mas o fato é que em 2020 O que o Henry Fiuka precisa De visitar outro país Você vai? Aosívio, gostaria muito, inclusive Ou mais paciência Certo Yes, foi uma cena legal, gente O pessoal saiu chorando Quando chega no final, assim, de um ciclo A gente fica muito emocionado A gente viu muitas coisas bonitas E essa cena foi muito legal É muito gostosa, uma energia muito boa de todo mundo Enfim, feliz, feliz É uma fase muito feliz nas nossas vidas Talvez vocês não tenham noção Tô de carro próprio Mas somos uma família mesmo, sabe? Todo mundo aqui do elenco, enfim O Vintenzo já falou Que a gente gravou a última cena da novela Agora que eu vi É, foi a última cena que vai passar, gente O final, final do final do final do final do final Enfim Massa Mas Eu não sei nem o que dizer, gente Eu tô muito feliz, assim É um momento muito importante Pra mim, da minha carreira Enfim Mesmo assim Eu entrei na novela pra fazer dez capítulos Pra fazer o Trombadinha 3 Que não tinha nome E do nada Eu cheguei na última cena da novela, né? E tudo isso é graças ao carinho de vocês Ao quanto vocês Me ajudaram nesse período E foram carinhosos E construíram Tudo isso que a gente construiu junto Nesses últimos anos Então Vamos, vamos Logo Logo temos mais coisas E mais novidades E mais trabalhos pra nós E aí, minha gente Boa tarde Boa tarde Boa tarde Estamos chegando aqui pra gravar Chove muito aqui em São Paulo Hoje vamos gravar Uma das cenas do último capítulo da novela Desta temporada Tá? É... Chove muito Já mostrei ali um pouquinho Olha esse, gente Olha, gente A nossa maquiadora gata Você fica atrapalhando ela aqui, né, Paty? Não, não fica não Mentira Não, não fica não 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 Não, não fica não